E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK47 patrocínios muito linda que vale 50 dólares. Pra participar do sorteio dessa AK patrocínios 50 dólares dá mais de 280 reais. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos, eu acho essa AK uma das mais lindas do jogo, se não a mais. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui para eu tentar uma estratégia do meu moderador na live, o GH. Ele me falou, acabou de passar aqui pra minha estratégia, eu fiquei de pensar, vou fazer isso. Então a gente vai ver se essa estratégia dele é boa mesmo no csgo.net. Basicamente é uma estratégia no upgrade. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Já vamos abrir aqui, ó. 700 bonus points. A gente abre 5 caixas do Falenzão como de costume, tá ligado? Como quem não quer nada. Como quem tá tranquilo. Podia vir uma faquinha pra nós. Agora com aquela atão, vem uma Cábula de Sport, uma Neonor. Nossa, a Cábula de Sport é bem nice, né, mano? Eu acho ela muito foda. Vou sortear ela pra vocês no vídeo de hoje. Vou sortear essa Cábula de Sport pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vamos continuar aqui, então, abrindo as caixas com bonus points. Vamos pra do Cold, mano. 4 caixas do Cold. Aô, Adriana! Bora, dá-lhe, 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 Cold. Cold não deu nada de bom pra nós também, não, mano. Cold não deu nada de bom pra... Ih, a Desert Eagle Crimson Web veio o Factor News, pá. Vou pegar pra mim, eu gosto. Eu gosto da Desert Eagle Crimson Web. E se você quiser depositar aqui no CSU.net pra ganhar aquele skinzinha bem nice, é só você entrar pelo link que tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e eu tenho um presente pra vocês. 35% de bônus no seu depósito. É só você utilizar o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O. 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em Withskins, utiliza o cupom SALLO e adiciona fundos à conta. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em Via G2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Além de ganhar esses 35% de bônus utilizando o cupom SALLO, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de uma talon no valor de R$3.200. Ela será sorteada no dia 1º de agosto. Sempre os sorteios são assim, tipo, no dia 1º do mês seguinte. E pra participar é muito simples. É só utilizar o cupom SALLO no CSFigol.net, bater uma print que utilizou o cupom e mandar no formulário que tá na descrição. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. Tipo, esse cupom aqui é ilimitado. Você pode utilizar ele um milhão de vezes se você quiser. Então vamos continuar aqui. Já vamos fazer o seguinte, já vamos pegar pra nós a AK do sorteio de vocês e a Desert Eagle. O resto eu vou vender. Mano, vocês vão ganhar um sorteio de R$35. Eu acho que até mais, mais que R$35 se pá. Tá, estamos com R$860. Com isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer a estratégia do GH. Vamos fazer a estratégia do GH, ó. Basicamente, ele falou pra gente usar o SALLO e escolheu uma skin de valor um pouco baixo. Mas vamos começar já com um valor um pouco mais alto, né? Vamos faca, ó. Knife. Vamos começar com a faca mais barata de todas. E vamos usar R$40 pra tentar ganhar essa faca. Se der ruim, a gente vai ter que usar R$80 pra ganhar uma outra faca. Entendeu? A gente vai sempre dobrando o que a gente tá apostando. Vamos ver. Primeira faca. Já deu bom de primeira. Então estamos safe. A gente guarda essa faquinha aqui tranquilinha. Agora a gente vai tentar uma faca de mais ou menos o mesmo preço. R$40. Vamos. Até o nosso saldo. Ganhamos de novo. Safe. Safe. R$80 a gente fez virar 100 e lá vai pedrada. Vamos tentar outra aqui agora. R$40 de novo. Dá ali. Safe. Safe. Já foram três facas, mano. Caramba, a estratégia tá dando certo, hein, GH? Por mais que a sua estratégia até o momento não foi utilizada nem um pouco, né? Mas... Safe. Safe. Aí sim, mano. Vamos lá. Vamos continuar aqui. R$43. Safe. Caralho. É hoje, clã. É hoje. Vamos. Vamos continuar aqui. R$43. Safe. God. God. Vamos continuar, ué. Enquanto tá dando certo aqui. Safe. Mano, não tô nem acreditando que o bagulho tá dando certo. Vai, vai. God. Boa, boa, boa. Mano, você é louco. A gente não perdeu um aprimoramento até agora. E olha que eu sou o cara mais zicado no aprimoramento. Eu sempre perco. God de novo, deu bom. Dale, dale. Se bem que a gente tá fazendo um bagulho com uma chance absurda de ganhar, né, mano? Se a gente estivesse perdendo, que tava estranho. A gente tá com 70% de vitória. Então, tipo, a chance de a gente ganhar é muito maior do que de perder. Safe. Confia, papito. Tened, vamos continuar. Vamos continuar. Safe. Safe. No final das contas, a gente vai ver lá quanto que a gente conseguiu profitar com essa estratégia, mano. Porque até agora, a estratégia foi usar 70%. É a única estratégia que a gente utilizou até o momento. O de outra estratégia não foi nenhuma. Safe do safe. Olha que eu sou o cara mais azarado do mundo no aprimoramento, mano. E tá dando bom pra caralho. God. Vou até pegar uma faquinha pra sortear pros subs da live. Que eu tô em live, galera. Eu tô em live.tv barra saulo. Vou até pegar uma faquinha pra sortear pros subs da live. Coloquei um pouquinho menos. Aí, ó. Quando eu coloquei um pouquinho menos, deu ruim. Então, agora é a primeira vez que a gente vai utilizar a estratégia. Agora a gente vai pegar uma skin bem mais cara. E tentar 80 dólares. Tipo, uma gama Doppler. Não. Tem que ser mais barato que uma gama Doppler. O máximo tem que ser 80. O máximo que dá pra postar tem que ser 80. 80 e pouco, né? Que tava 85, né? Eu acho que aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Uma Ursus. Uma Ursus Stained. Vamos tentar. É, GH. Sei não, hein. Vamos tentar essa gama Doppler agora. Boa. Boa, boa, boa. Nova de fábrica vale 113 dólares. 103 dólares. Já vou até aceitar aqui, ó. Dá-lhe. 605 reais custa essa desalitiva. Deve estar maravilhosa. A gente vai ver lá dentro do jogo. E a AK de vocês vale 50 dólares. Nice. 50 dólares. 260 reais a AK do sorteio de hoje pra vocês. Confia. E o resto tudo, se a gente colocar pra vender, temos quase mil dólares. Aí que tá. A gente conseguiu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze facas. Quinze facas a gente conseguiu. Eu vou pegar essa Gucci Stained pra sortear pros subs da minha live. Pra quem é sub meu, eu vou sortear essa Gucci Stained que eu acho bem legal. É, vou aparecer um dia na live e falar, ó, os subs aí. Vocês estão participando do sorteio de uma Gucci Stained. Boa pra nós. E agora a rapaziada tá falando aqui no chat. Contrato com... Ó, vou mostrar pra vocês. Porque vocês falam... Ah, mentira. Ó, inclusive Nandinho, obrigado pelo sub, gente. Chama de corações aí. Ó, todo mundo, ó. Contrato, 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 contrato. Vai dar merda. Já dei logo um contrato com dez facas, mano. Então vai. Três, dois, um. Play. Nossa, fazia tempo que eu não sentia esse gosto amargo do contrato. Não, vamos dar ali de loto, loto. 611 dólares foi. Tá bom, tá bom. Pegar a Butterfly. Pegar a Butterfly. Ih, a Butterfly não tá disponível. Dá pra gente pegar uma Paracord Knife. Crimson é Casey Harden. É, vamos tentar pegar essa Paracord Knife. Parece ser boa. Ó, chegou também a Gucci do sorteio dos subs. Vale 90 dólares. 90 dólares aí pros subs. Quase 500 reais. Pra ser sub meu, mano, custa acho que 5 dólares. Sei lá. Tipo, se você tiver Twitch Prime, você pode dar de graça o sub em mim. Tá ligado? Mas é mais um... Um incentivo, né? Pra... Um incentivo não. Um presente mesmo. Um presente aí pra vocês. Agora é só esperar a Paracord chegar. Enquanto isso, já vamos lá dentro do CS, né? Ó, uma nova notificação de troca. Chegou também a Paracord Knife Casey Harden. Inclusive, inclusive eu tô fazendo o sorteio de uma Paracord Knife nesse exato momento, mano. Se você quiser participar do sorteio da Paracord Knife, o link tá no comentário fixado. É a Paracord do outro vídeo. Ó, essa daqui, ó. Tem o Glimm aqui pra vocês participarem. É bem fácil de participar. Quem quiser. Inclusive, sub tem 10 vezes... Tem o dobro de chance, né? Tem 10 entradas a mais que os demais. Sub, mano, vale a pena ser sub do Saulinho. Agora vamos lá pra dentro do jogo pra ver qual que é a da fita, né? Ó, 5 novos itens no inventário. É. Não veio Blue Jam, não. Mas, mano, é bonita essa faca no mínimo. No mínimo, bonita. Gostei, gostei. Agute do sorteio dos subs. Pra quem é sub aí, eu vou sortear essa agutezinha aí pra vocês. AK do sorteio de vocês. E também chegou a Desert Eagle Crimson Web. Nossa, que maravilhosa. Tem um adesivo. Mano, que Desert Eagle linda, mano. Float 0.06. É, o float dela não tá dos melhores. Porém, uma Desert Eagle super linda mesmo. Então, vamos dar uma olhada lá dentro do jogo de TR com elas? Como que vamos? A única faca que eu não vou inspecionar é essa agute. Porque vocês têm que tirar o olho da agute, mano. O olho da agute é do meu sub. Entendeu? Você não é meu sub? Tira o olho dela. Tira o olho dela porque um sub meu vai ganhar essa faquinha aqui bem nice. Ah, pra cima. Ó, já tamo aqui. Tamo do lado TR. Vamos puxar primeiramente a Desert Eagle. Ó, mano. Quer minha sinceridade? Achei louca. Achei louca demais. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa eaglezinha toda vermelhona. Que sei lá, eu gosto, tá ligado? E pra montar um kit vermelho, pô, pra sair louca e não pode estar fora, né? Próxima, a AK de vocês, mano. Essa AK aqui vai ser de um dos meus inscritos aí. Pra participar dela, vocês já sabem, mas eu repito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. E por último, a faquinha, mano. Uma paracord knife. Eu acho que eu nunca usei uma paracord knife no jogo, tá ligado? É diferente a animação dela. Bem diferente. Tem animação secreta? Ela tem nada. Acho que não tem animação secreta, não. Mas a puxada dela é legal, ó. A puxada dela parece a puxada da Ursus, ó. Ó! Tem uma puxada que ele joga de uma mão pra outra. Legal. Bom, rapaziada, basicamente são essas skins que a gente conseguiu no vídeo de hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, nens! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.